Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, Lucas Dantas na área, hoje vou mostrar para você um pouco mais a fundo sobre o WhatsApp, é uma integração de WhatsApp com o High Level que eu já estou utilizando já há algum tempo, fazem três meses agora que estou utilizando e aqui na minha tela, já estou compartilhando com você, esse aqui é o painel que você vai ter acesso quando você tem a sua conta no WhatsApp, a minha conta aqui no caso é a conta de 39 dólares, a conta que você pode colocar até três números, então aqui você vê que eu estou com dois números aqui e eu vou cadastrar o meu aqui agora, um deles, eu tenho uma conta de WhatsApp Business e uma conta de WhatsApp normal aqui no meu celular, eu comprei um outro chip, um chip pré-pago, coloquei nesse celular aqui, hoje o do iPhone ele tem a opção do iSIM, então você mesmo sem ter o chip fisicamente no celular, você consegue configurar de forma que você tem os dois números aqui funcionando ao mesmo tempo, e aí um, o meu número pessoal, coloquei no meu WhatsApp normal e o meu número de Business que eu peguei para o meu Business, para o meu negócio, eu estou utilizando o WhatsApp Business e você pode estar utilizando os dois ao mesmo tempo na sua conta, vou mostrar aqui como faz para cadastrar e o interessante é que esse é o painel que você tem, vamos imaginar que você quer revender isso aqui e você está vendo aqui que você tem o White Label Link e esse White Label Link, você pode copiar esse link aqui e você pode criar como menu personalizado no High Level e aí os seus clientes, o seu cliente no caso, quando for ver a conta dele, vai ver essa opção aqui, essa que eu criei, então deixa eu até mostrar para vocês como eu fiz isso, eu fui até aqui em Settings, fui em Custom Menu Link, aí eu adicionei, você está vendo aqui que eu tenho várias outras contas com menus personalizados e essa aqui é a que eu utilizo, a minha de Infoprodutos e eu tenho aqui esse WhatsApp aqui, então o seu cliente quando ele entrar, vamos supor que você está revendendo o seu cliente, ele vai ver isso aqui e não vai ter nenhuma menção de High Level, não tem nenhuma menção relação ao WhatsApp, sabe, então você vende como se fosse o White Label mesmo, né, uma coisa genérica, né, que as pessoas não vão ver o que está por trás disso, então você se sente mais seguro, né, quando você demonstra algo assim para o seu cliente, não mostra que ele pode ir diretamente atrás de outra empresa para conseguir adquirir essa integração e voltando aqui, né, vou fazer agora a configuração, eu vou ter que fazer um refresh aqui, clicar aqui em Stop, o Remover, agora eu vou fazer um refresh, vou conectar um novo número do WhatsApp, vou colocar aqui o meu nome, né, a prioridade, e aqui, né, a prioridade, né, que você seta, né, então se você tiver automações que quando a pessoa preenche o formulário você já manda uma mensagem do WhatsApp, o número que tiver com a menor prioridade que vai ser o número que o sistema vai identificar como número padrão, né, de envio. Aqui eu vou colocar 5 porque eu não quero, né, que o meu número seja o número padrão, eu depois vou colocar até um número entre o 5 e o 1, né, para eu ter um terceiro número, no momento eu não tenho, mas é o que eu vou fazer depois. Eu tenho planos, né, de colocar chatbots em outros números e deixar, né, esse primeiro contato com o chatbot depois, eu só vou falar com as pessoas diretamente depois, né, se realmente tiver necessidade ali, se ela tiver algo, né, que os bots não consigam responder ou que eu tenha que realizar algo manualmente, né. E aqui agora eu vou colocar em Mark Connected, agora eu vou fazer um refresh aqui, tá, na Connected, eu vou ter que aguardar um pouquinho, né, até aparecer QR, quando aparecer QR é que já está pronto, né, para ser escaneado, então vamos aguardar um pouquinho, aqui ó, fiz um refresh, já apareceu QR, agora eu vou apertar o Link Device, você vai lá no seu WhatsApp, vai lá em configurações, né, e aí Link Device provavelmente vai ser o quê? Dispositivos adicionados, e aí você vai fazer o scan, aí a aplicação vai ver, né, vamos ver aqui, tá indo aqui, ainda, vamos ver o que vai acontecer, aqui deu conectado, aí agora tá falando ali que tá conectado também, conectado aqui também, aí você tá vendo, né, que agora eu tô com os dois números aqui que estão funcionando com o WhatsApp. E mais coisas aqui, né, sobre o WhatsApp, aqui ó, por exemplo, o General Settings, né, como eu falei, né, essa questão aqui do Meta Ads tá ativo, né, eu tenho, né, o Eleven Labs que funciona aqui, tenho também a possibilidade de usar o Spintex, o Spintex você consegue colocar uma palavra, né, e vários sinônimos daquela mesma palavra, e aí para as suas mensagens, né, não ser sempre repetitivas. E também, né, como é uma API não oficial, você tem que ter algumas formas, né, de não fazer com que as suas mensagens pareçam como spam. Então, essa aqui é uma solução mexicana, sabe, eu acho que a demanda do Spintex aqui deve ser talvez algo mais relacionada à realidade deles do que a nossa, mas é um recurso que também você pode utilizar. E outras coisas também, né, são esses comandos aqui, né, eu vou focar, né, nos comandos que eu acho que a gente vai mais utilizar, que é esse caso aqui do Switch. Esse aqui, né, Switch, a prioridade, né, como eu falei com você, né, você pode ter até três números, você pode colocar um número com prioridade 1, 2 e 3. E aí, né, você, o ideal, né, que você já tenha mapeado, né, quem que são as pessoas que vão estar utilizando esses números, quem vai estar utilizando o número 1, 2 e 3. E aqui, né, você pode estar utilizando esse comando aqui, né, Switch, o Pipe 1, para você trocar a prioridade. E aqui eu vou te mostrar como faz isso na automação. Então, aqui na sua automação, você vai vir aqui, né, então eu tenho aqui, eu vou até dar um refresh aqui, que eu já sei que eu tinha feito modificações aqui nessa automação, exatamente, né. Então aqui, por exemplo, né, essa aqui é uma automação que eu mando a mensagem automática, mas vamos supor que essa mensagem, não essa aqui, esse aqui não é um bom exemplo, eu vou pegar um, que eu pergunto a pessoa o que ela achou do curso. E eu poderia estar adicionando aqui, né, um, ó, isso aqui é só ouro, hein, gente, isso aqui é ouro, isso aqui você não vai vir em qualquer lugar, né. Aqui, ó, vou pegar esse comando aqui, esse Switch 1, vou colocar aqui na minha automação, pô, até fiquei até um pouco perdido aqui, ó, Switch, eu coloquei o número de prioridade, meu, 5, né, vou colocar 5, Switch 5, e aí, né, quando essa pessoa for receber a mensagem, vai ser o meu número que vai mandar a mensagem pra ela, sabe, e eu posso fazer aqui, né, o que eu posso fazer depois, eu coloco aqui, ó, Switch, meu número, ok, e aqui eu posso fazer um outro passo, né, esse aqui talvez não vai fazer muito sentido, mas eu tô mostrando pra você, né, como que você conseguiria, né, trocar o número. Aqui, eu vou só salvar aqui pra pegar essa informação aqui, então aqui, ó, nessa automação que eu tô fazendo, é, a pessoa vai começar o meu curso, ela vai ser removida, a tag curso não iniciado, a gente vai adicionar a tag curso iniciado, vai esperar 15 dias, aqui, né, e assim que esperar 15 dias, eu vou trocar pro meu número, vai mandar mensagem pra ela, falando que fala, fulano, tranquilo, vi que você iniciou o curso e gostaria de saber o que você está achando. Pode ser bem sincero, por favor, isso vai me ajudar bastante a criar aulas melhores, que ajudem mais pessoas. E aqui, né, quando a pessoa responder, vai pro outro número, no caso, né, porque eu fiz o switch aqui, né, mas você poderia, né, por exemplo, colocar, wait, contact reply, esperar ele responder essa mensagem SMS aqui, né, você tá vendo que eu peguei SMS, porque esse aqui que eu não, SMS, né, vou colocar aqui, ó, feedback curso, pra ficar uma coisa mais fácil da gente identificar. E aqui no feedback curso, essa mensagem que eu tô mandando, então aqui eu tô esperando até responder feedback curso, né, até responder, e aqui eu posso colocar até um timeout, então se a pessoa não responder em dois dias, né, tempo suficiente pra alguém responder uma mensagem, eu acho. Em dois dias, eu coloco aqui, if contact reply, ups, eu coloco se respondeu, por um lado, eu vou até trocar isso aqui, né, na verdade eu posso até copiar isso aqui, aqui, mas aqui, ó, se ele respondeu a mensagem em relação ao feedback do curso, eu tô, eu não preciso trocar, né, aqui de número, mas eu poderia tá removendo esse passo aqui, que tá, por exemplo, né, no caso aqui, eu vou até pensar melhor, porque eu tô, já troquei pro meu número, eu ia colocar uma notificação pra mim, mas você poderia colocar aqui uma alerta, falando novo feedback dado, é, aqui, né, no caso, o que vai fazer sentido pra você. Eu tô, eu fui aqui, né, no automático, fui enfiando aqui a automação, nem vou utilizar toda essa automação aqui, né, mas aqui são coisas, né, que você pode fazer. Aqui, no caso, a gente mandou um em relação ao feedback do curso, né, a gente perguntou pra pessoa, aqui a gente espera até ela responder, se ela responder, ela vai pra esse lado aqui, se ela não responder, ela vai pro none aqui, ok? E aqui, por exemplo, você poderia utilizar, olha só, tá bom, aqui, ó, se ela respondeu, eu poderia colocar o chat GPT pra analisar a resposta, eu poderia colocar isso aqui, mensagem, body, aqui, ó. Cara, isso aqui é só quem tá vendo esse vídeo aqui, é ouro, viu, gente, isso aqui é ouro. E aqui, ó, poderia colocar um if, que eu vou ver a resposta do chat GPT, GPT, response, isso. No caso, eu tenho que ser um pouquinho mais específico ali, né, deixa eu mudar aqui, mas seria essa, essa que seria a lógica, então aqui, ó. Fala, galera! Estou pausando esse vídeo aqui só pra deixar uma explicação aqui. Esse vídeo aqui eu tive alguns problemas ali durante a gravação, Então, ficou algumas partes que eu acho que não ficou bem explicada. E essa aqui é a principal, porque eu, você viu, né, eu fui colocando automação em cima de automação, eu não tinha um norte, né, pra explicar pra vocês, então eu fui mostrando ali o que dá pra fazer, mas é essa aqui que eu queria focar, nessa automação aqui, ó. Aqui, eu tô fazendo um, tô mandando pro chat GPT um prompt, então, tô falando aqui, ó, analise a resposta abaixo e responda com a palavra negativa, se for uma resposta negativa. Caso for uma resposta positiva, responda com a palavra positiva. Você viu, né, que no primeiro trecho ali do vídeo, eu não tinha especificado exatamente como ele deveria responder depois de analisar a mensagem. Porém, pra eu fazer que aqueles galhos ali, né, que os dois caminhos funcionem exatamente da forma ali que eu especifiquei, né, nas condições, eu tenho que falar pro chat GPT analisar a resposta e me dar uma resposta preta ou branca, sabe? Então, ele vai analisar aquela resposta e vai me falar se é positivo ou negativo. Até se for neutro, ele pode falar que é positivo. Se for neutro, ele pode falar que é negativo, sabe? Mas, ele tá tentando, né, identificar qual que é o contexto ali daquela mensagem e dar o sinal, né, se é uma mensagem positiva ou negativa. Aqui, no caso, como a gente tá perguntando sobre a avaliação de um curso, com certeza, né, ele vai conseguir dar uma... ele vai conseguir fazer uma análise que é boa o suficiente pra conseguir chegar no veredicto se é positivo ou negativo. E aqui, né, no caso, vocês vão ver aí, por seguindo o vídeo, né, o que eu tô dando ali como ideia. Pra positivo, pegar um screenshot e negativo, né, você conseguir lidar com a situação, falar com o seu contato, né, e resolver o problema. Então, é isso, queria pedir desculpas porque esse vídeo, eu tava planejando uma coisa muito melhor, mas o resultado final não foi tão bom assim. Porém, eu acho que ainda assim, né, ele tá munido de informações que você pode estar utilizando aí a partir de agora. Então, desculpa aí por estar fazendo essa pausa aqui nesse vídeo, interrompendo vocês aí, porém, eu acho que isso aqui é de suma necessidade pra que você entenda aí o que eu queria estar mostrando pra vocês nesse vídeo. Ok, então aqui, ó, agora sim, né, se você utilizar essa condição aqui, você poderia estar criando, né, ações diferentes, né, pra quem teve uma review negativa, né, perguntando, ó, o que deu de errado, né, pra você pegar o feedback melhorar o seu curso, melhorar o seu produto, melhorar o seu serviço. E se estiver positivo, né, você pode estar pedindo a pessoa, dá um review do Google, se você é um serviço, se é um produto, né, no caso aqui de cursos, né, você pode estar coletando, tirando um screenshot, né, tirando um print screen, colocando na sua página de vendas, ou então apenas alertando aí, né, que você teve uma nova experiência positiva aí entre os seus alunos. Galera, é basicamente isso, esse curso aqui, cara, tá ficando cada vez melhor. E antes, né, de finalizar esse vídeo, né, eu queria deixar um recado pra vocês que nesse canal do YouTube aqui, eu tenho vídeos onde falo sobre outras integrações do WhatsApp, inclusive sobre o WhatsApp, onde falo sobre o preço dessa ferramenta. Se você tá interessado num curso gratuito de High Level, vou deixar aqui na descrição desse vídeo. Vou deixar na descrição desse link também um link pra você assinar o WhatsApp, caso você tenha interesse, é meu link de afiliados, vou receber uma comissão se você assinar através dele. E se você quiser testar o High Level por 14 dias, vou deixar também o link na descrição desse vídeo. Então é isso, galera, espero que vocês curtem esse conteúdo. Olha aí se você não é inscrito no canal, se você não é, já se inscreve, ativa as notificações pra você ser notificado toda vez que tiver um vídeo novo. E nos vemos na próxima. E aí 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 E aí